A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Camila, tu em alguma oportunidade te filiou ao partido PSD? Não, em nenhuma oportunidade eu tive conhecimento, alguma ficha, alguma coisa do PSD. Nunca me tocaram em assunto, nunca me deram papel nenhum para vacinar, até hoje eu nem... Na verdade eu descobri de outra forma que eu estava no PSD, fui atrás e nem filiação eu tenho no PSD. E tu nunca assinou nenhum documento então? Nunca assinei nenhum documento, nunca vi nenhum documento, só fui atrás desses documentos depois que eu... Na verdade eu não fui atrás dos documentos, eu vi uma entrevista na Rádio Itapense e aí eu vi que o meu nome estava de presidente do PSD e aí eu fui na Rádio Itapense falar juntamente com o pessoal dali e depois até o cartório eleitoral para saber sobre esse partido, o que estava acontecendo e até onde estava o papel desse partido. E aí eles me mostraram tudo e me mostraram que eu era presidente do partido sem meu conhecimento e na verdade eu nem sabia que existia esse partido em Itapense. Então acredita que houve falsificação de documentos? Sim, eu acredito que houve falsificação, tanto porque a assinatura, a minha assinatura que consta nesse papel não é a minha assinatura. A minha assinatura é totalmente diferente, eu tenho como provar ela, tanto pelos meus documentos e tanto que eu sou... O meu partido hoje sempre foi que em Itapense não é novidade para ninguém, é o PDT. Tanto que o meu pai já foi... Ele já concorreu pelo PDT, ele já foi suplente do PDT, então eu nunca troquei de partido, eu nunca tive... Nunca teve uma hipótese passar na minha cabeça por mudar de partido, eu sempre fui PDT e não pretendo mudar. E eu creio que quem criou esse partido usou de má fé, não sei qual é a intenção da pessoa que fez isso, também eu não posso apontar, julgar ou achar, dizer que foi alguém porque eu não sei quem foi. Realmente eu creio que devia ter muitas pessoas envolvidas nesse PSD porque com uma pessoa só ele não cria um partido, existem várias pessoas. Quais atitudes você pretende tomar no futuro em relação a isso? No momento eu não pretendo tomar atitude nenhuma porque até então eu não sei quem foi, mas quem sabe mais no futuro e no momento eu prefiro ficar na quieta, sem fazer nada porque a justiça vem de Deus, então quando a gente faz a gente paga. Então eu vou ficar tranquila na minha esperando para ver como vai ser as coisas feitas no futuro.